A CIDADE NO BRASIL 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 Eu cheguei aqui há muito tempo, já foram quase 5 anos e foi como já foi eu cheguei aqui em 60 e... um, 72 a CIDADE NO BRASIL É, foi de forma que foi uma feira mas eu cheguei aqui não sei falar e nem dinheiro sabe falar O senhor veio só ou tem filho? Comecei a ver só, depois de 4, 2 anos minha esposa veio Quando o senhor chegou aqui, o senhor tem quantos anos? 30 anos O senhor tem quantos anos agora? Eu nasci em 51 eu não sei cada cabeça não consigo O senhor nasceu em 41 aonde? Qual foi a cidade? Taiwan Taiwan O comércio aqui no Recife é bom para vender? A cidade é muito bom, mas agora agora... movendo faca para funcionar e não sobrou nada Por que que o senhor decidiu sair lá de Taiwan? Naquele tempo China com Taiwan Queira... Você não sabe, eu... lá no cinema, quando saiu, caiu uma fonte caiu em cima da minha cabeça tem que sair tem que sair mas depois eu venho para cá leva um, dois anos que eu paro chega aqui, não sei aqui como eu também não sabe aqui é só sabe que aqui não tem queira e... depois que eu venho para cá depois eu falo aqui tem... tem... prova... aonde não dá para morar as coisas ali então... chama... pediu... pediu imigrantes lá no Brasília Aí o senhor conseguiu o visto, né? Pra ficar Sim Aí o senhor formalizou o comércio aqui ele é todo formal comércio tem cadastro Prefeitura Tem tudo Tudo Negócio Negócio que não paga imposto não paga imposto também tem esse nome